Qual o preço de um marcapasso? Neste vídeo eu vou falar para vocês o preço e o valor de um marcapasso. Eu sou o Dr. Felipe Souza, seja bem-vindo ao Dr. Arritmia. O marcapasso cardíaco, o marcapasso que faz a estimulação das câmeras do coração para que o paciente tenha batimentos regulares e corretos, ele custa, na verdade, um preço de um iPhone 14. Em média, uns 13, 15 mil reais apenas um aparelho desse. Isso vai depender do custo da região, do tipo do aparelho, do tipo de bateria do aparelho, alguns outros fatores, algumas outras funcionalidades que o aparelho possa ter. Mas é importante que você converse, faça orçamento, converse no hospital onde você será implantado para ter outras informações. Estou falando em 2022, em setembro de 2022, e esse geralmente é um custo médio desse aparelho. Hoje em dia, temos quatro marcas de marcapasso aqui no Brasil, e giram em torno desses valores, no mínimo, cada dispositivo desse. Agora, qual é o valor de um marcapasso? O marcapasso pode durar geralmente 10 a 15 anos. Ele está provendo os seus batimentos. Muitas das vezes, o seu coração já não tem eletricidade suficiente para que faça a função de ter os batimentos regulares, os batimentos em frequência cardíaca normal. Agora, o valor disso não tem preço. Preço é o custo em dinheiro, mas o valor disso é quanto vale a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham o mesmo interesse, e eu agradeço muito o carinho de vocês aqui no Doutor Arritmia.